Olá, pessoas! Professor Thiago aqui para mais uma videoaula sobre .NET MAUWEI. Nós estamos desenvolvendo aqui um projeto, há algumas aulas já, e nós estamos trabalhando com SQLite dentro do nosso aplicativo. Estamos testando no Windows por enquanto, mas logo vai chegar a hora da gente testar lá no Android. E hoje a gente vai construir a listagem dos registros que a gente está colocando dentro da nossa tabela no SQLite. Você está vendo a minha tela aqui, você está dando uma boa olhada já que a nossa tela inicial é a tela de listagem e nós precisamos adicionar aqui o mecanismo para a gente fazer uma busca e para mostrar todos os produtos que vão estar cadastrados aqui dentro. Mas antes, faz aquela coisa que é o kit nosso, dá uma olhada se você está inscrito no canal, se as notificações estão ativadas, dá o like no vídeo e depois deixa um comentário aqui comentário aqui com as suas considerações a respeito do nosso projeto. Coloca as suas dúvidas, coloca o que você achou do nosso trabalho, se ficou alguma coisa sem explicar, precisa de uma aula adicional, coloca aqui que a gente vai conversando. Beleza? Então, vou fazer o seguinte, a gente usou o Hot Reload na na nossa aula anterior, a gente fez alguns testes, mas eu não vou usar dessa vez. Vou fechar aqui o nosso aplicativo, está aqui na nossa tela, a gente parou na nossa videoaula anterior, eu vou fechar aqui novo produto, vou fechar aqui também, lista produtos xml.cs e lista produtos aqui com a mensagem de bem-vindo. Tranquilinho, primeiro passo que a gente vai fazer agora, nós vamos desenvolver aqui aquele mecanismo para a gente fazer uma busca, essa busca ela vai funcionar para a gente poder pesquisar todos os produtos que vão estar cadastrados aqui com a gente. Então, vamos chamar aqui um componente do Maui chamado Search Bar, se a gente quer pegar um dado que o usuário digitou, eu preciso definir dele aqui um xname, aqui todos os dados vêm como texto, então txt search. Muito bem, aí o que que eu posso colocar? Um placeholder, é bonzinho né, aí eu falo para o usuário que ele vai fazer ali, busca de produtos, muito bem, e aí eu vou fechar aqui né. Futuramente a gente vai fazer mais coisa aqui, a gente vai adicionar eventos né, mas por enquanto eu quero ver a minha interface tomando uma certa forma, depois a gente volta para fazer a programação dos eventos. E agora, a gente vai colocar logo aqui embaixo um componente chamado ListView. O ListView, como o nome está sugerindo, é para visualizar uma lista né, lembra que a gente retorna uma lista lá do SQLite, então a gente tem que mostrar essa lista para o usuário. E bom, é um componente de interface gráfica, eu vou precisar localizar ele na interface gráfica para adicionar e remover itens dessa lista, então eu vou precisar dar um xname para ele. Então, xname, vou chamar de LSP, produtos né, minha lista de produtos. Vou fechar aqui a minha ListView e agora entra a parte interessante da ListView. se você já programou né, já trabalhou lá no HTML, você já construiu uma table né, então a gente tem o cabeçalho e tem o body lá né. Para a gente aqui, nós vamos ter um cabeçalho e a visualização dos dados. Então, para a gente declarar esses dois setores, a gente faz assim ó, ListView, aí eu tenho aqui ó, header. Muito bem, e eu vou ter também ó, o ListView, item template. Deixa aqui, item template, bonitinho. Ó, então são esses dois. Ele está chiando aqui porque ele quer que eu coloque filhos aqui dentro desse elemento né, não pode ser vazio né, a propriedade header não tem um valor. Vamos adicionar um valor aqui ó, vamos criar o cabeçalho aqui ó, com uma grid né. Por que a grid? Poderia ser um vertical stack layout, um horizontal stack layout, poderia ser. Só que eu vou usar a grid porque eu vou apresentar aqui em colunas. Então, vamos colocar aqui ó, a nossa grid, ela vai ter a definição de quantas colunas. Vejamos, a gente tem a ID do produto, então é uma coluna, a gente tem o nome, o preço, a quantidade, o valor unitário e a gente tem o valor total. Ufa, é, vai ficar espremidinho, vamos avaliar isso daqui daqui a pouco né. E a definição das linhas a gente não tem, porque a gente vai ter uma linha só. Então, já posso até fechar aqui a minha grid e vai dar tudo certo. Muito bom. Então, agora o list view header parou de reclamar. A gente pode levar essa mesma estrutura aqui para baixo também, tá. Como que funcionaria isso? Bom, vamos montar em cima primeiro. Vamos chegar aqui ó, vamos colocar uma label. e essa label vai ter uma localização dentro da grid. Então, grid.column, coluna 0, texto, vamos colocar aqui, ID. Muito bem. Vou fazer o seguinte agora ó, vamos colocar os demais, as demais colunas aqui. Então, eu tenho agora descrição, depois pode ser aqui o preço, a quantidade e o total. É o total unitário aqui. Beleza, tá montadinho. Vou fazer o seguinte ó, agora eu vou levar essa estrutura aqui para o lado de baixo. Porém, eu preciso fazer algumas adequações primeiro. O item template, ó, tá reclamando aqui que não tem um valor. Se a gente apertar Ctrl espaço, ele vai sugerir para nós aqui ó, o data template. Selecionamos o data template. Aí, nós vamos colocar o seguinte aqui dentro, né. A gente vai colocar uma view cell, uma célula de visualização. A gente vê o conteúdo dentro ali da nossa list view. Dentro da view cell, eu posso ter um menu de contexto. Então, eu tenho aqui ó, view cell. View cell. E aqui eu tenho a opção ó, context actions, né. Ações de contexto. O que que são essas ações de contexto? No Windows, botão direito, aparece o menu de contexto. No Android, aperte segura e modifica a barra com as ações de contexto. Por que que chama de contexto? Porque é somente naquele registro selecionado dentro da lista. Então, vai abrir para a gente algumas possibilidades interessantes aqui. Bom, ações de contexto aqui. O que a gente pode colocar dentro da ação de contexto? Ctrl espaço, ele sugere para a gente um menu item. Um item de menu. Vou colocar um textinho aqui e eu vou colocar... Remover. Então, aqui tem a nossa célula com a ação de contexto e não tem mais nada. Agora, do lado de baixo da ação de contexto, a gente pode trazer essa mesma estrutura de grid aqui. Só que agora, a gente não vai ter aqui né, esse texto fixo. A gente vai ter agora o texto que ele é dinâmico. Eu quero que você entenda o seguinte ó. A data template, ela seria o equivalente de uma TR lá na table. Essa TR aqui né, quando a gente tá lá no PHP, por exemplo. A gente coloca um laço for ou um laço for each ou um laço while. Qualquer repetição que você quiser. E aí você coloca a TR dentro desse laço de repetição. E aí você consegue construir linha a linha da tabela. Aqui é mais ou menos isso que a gente faz. Só que é um mecanismo mais sofisticado. A gente não vai colocar uma estrutura for direto aqui. A gente só vai declarar que tem a data template e como esses dados vão aparecer. E a gente vai estabelecer aquele conceito de data binding. Que a gente viu lá no aplicativo do hotel. Então, ele vai revisitar a gente aqui novamente tá. Como que vai funcionar aqui né. A gente vai chamar da seguinte maneira né. O texto vai ser o binding. E aí eu vou chamar aqui a propriedade lá da minha classe model. Lembra porque quando eu vou mostrar uma lista de produtos é um array de objetos. Objetos de que tipo? Do tipo produto que é a nossa classe model. Então, data binding aqui. Id do produto. Vamos chamar aqui mais um binding. Vamos colocar aqui a descrição. E aqui eu tô colocando a mesma ordem que eu montei no cabeçado né. Vamos lá. Vamos lá. O binding agora de preço. mais um pouquinho aqui. Ou binding de quantidade. Não lembro se eu coloquei quantidade ou escrevi abreviado. Se der um erro vai ser até bom para mostrar outros truques aqui. E o total não tem né. Total a gente não fez. Vamos deixar aqui ó. Total que vai ser propositalmente para a gente fazer umas melhorias lá na nossa model depois. Bom. Tá aqui né. Bonitinho. Então, a estrutura de visualização básica ó. Já tá montada. Olha que bacana. E aí? Falta a gente fazer o que aqui? Vamos executar para ver se a gente já consegue ver. Só vai aparecer o search né. Porque a list view ela vai depender da gente abastecer ela. Mas vamos dar o play aqui na Windows machine que a gente já vai dando uma olhadinha aqui. Como que vai ficar. Vejamos. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Welcome to Maui app. Não. Isso aqui não tá certo. Não. Não compilou hein. O que será que aconteceu? Vamos vir aqui ó. Então no menu compilação. Vamos colocar aqui ó. Recompilar solução. Ele vai recompilar todo o nosso aplicativo. Isso aqui. Talvez vai demorar um pouquinho a mais né. Porque ele vai querer compilar provavelmente o Android também. Ah. Porque fiz isso. Poderia ter mandado compilar somente do projeto Windows né. Por que? Como eu tô aqui na máquina virtual né. Aí vai consumir um pouquinho mais de recursos. Mas tudo bem. Deixa ele compilando aqui. Mal não vai fazer. Ele tá falando aqui. Dados não foram. Será que eu cometi algum erro aqui? Não sei. Tá estranho. Curioso. Eu vou dar uma olhadinha nisso com mais carinho. Pra ver se eu cometi algum erro aqui. Na declaração. Mas eu acho que não. Header. Data template. 15 mil cells. É isso mesmo. Tá. Tá. Se der problema a gente corrige. Ah. Não encontrou. Arquivo manifest do Android né. Probleminhas aí do Android. Coisa e tal. Mas o do Windows passou pelo jeito. Vamos dar o play aqui no Windows. Pra ver se a gente tem uma versão atualizada aqui do nosso aplicativo. Perfeito. Ou quase né. Eu cometi um erro de Ctrl C e Ctrl V aqui né. Ei. Erro clássico de aluno esse né. Não alterei as colunas aqui da minha grid ó. Todos os textos um em cima do outro. Ai Thiago. Vamos alterar aqui ó. Três e quatro. Três e quatro. Vamos lá. Mesma coisa. Dois. Três. Quatro. Vamos salvar aqui. Não sei se vai pegar né. Pra gente ter data binding envolvido aqui. Mas a nossa estruturazinha de busca já tá aqui definida. Ó. Ela coloca essa lupinha pra nós aqui. Na próxima compilação. Aí a gente já vai ver aqui funcionando né. Então. Vou fechar aqui por hora. E vamos fazer o seguinte. Vamos abastecer a nossa list view. Pra gente ver esses registros chegando aqui ó. Bom. Estou aqui no código por trás né. Ali está a gente. Produtos. E eu vou começar fazendo o seguinte né. Eu vou declarar um membro aqui da classe. E eu vou declarar ele. Vai ser um pouquinho diferente. Não. Primeiro eu vou declarar o using dele. Vou declarar o using dele. Então. Não. Vou te ensinar. Vou aproveitar pra te ensinar outro recurso. Que vai ser o da lampadazinha. Vai ser muito útil pra você. Vamos vir aqui. Vamos chamar observable. Observable. Collection. Cuidado. Se você apertar um tab aqui. Alguma coisa. Ele vai querer. Fazer isso. Então. Control Z aqui. Observable Collection. Observable Collection. Eu vou chamar ela de. Lista. E ela vai ser. Uma observable Collection. Do tipo. Produto né. Aí você está pensando. Tiago. Que diabos é isso. Você reparou que eu coloquei aqui. Produto. E aí. Já colocou o using aqui ó. Da minha model né. Bacana. É isso mesmo. Mas o que eu queria te mostrar. O seguinte ó. Observable Collection ó. Não foi encontrada. Se você clicar nessa lampadazinha aqui. O Visual Studio. Ele te dá algumas sugestões. Então. Eu ia colocar aquela hora. O using. System Collection. Object Model. Então. Você pode vir aqui ó. Você acata. Essa sugestão. Isso aqui é uma coisa. Que você tem que usar. Com muita sabedoria. Porque. Veja. Não vai programar. Para você. Isso é uma ferramenta. Para te ajudar. Para otimizar. Então. Ai. Não lembro. E use. Né. Ou ele não colocou automático. Para mim. Lupazinha. Ah. Esse using aqui que eu quero. Beleza. Ele consegue resolver para você. Ó. Veio aqui. Colocou os dois using para nós. Está aqui a nossa lista. E eu vou inicializar a nossa lista. New. Já sugeriu aqui para nós. Criei uma coleção vazia. Aí você está pensando agora né. Tiago. Tiago. Para que serve. Esse negócio de observable collection. Veja. Um. Uma list. Genérica. Igual a gente estava trabalhando lá no. No. SQLite. Database Helper. Ela até funciona junto com a list view. Só que. A observable collection. Ela tem tudo que a list. Genérica tem. E tem a vantagem. Dela ter uma integração maior com a interface gráfica. Então tem algumas automações envolvidas. Eu vou dar um exemplo. A observable collection. Se eu adicionar um item dentro dela. Automaticamente vai aparecer na list view. Ao passo que. Se eu remover um item da list view. Automaticamente esse item também é removido. Lá da observable collection. Então observable collection. Ela traz essas automações. Que vale muito a pena utilizar ela. A gente vai ver ela com muito carinho. Quando a gente for estudar. O padrão MVVM. E aí vai ter aquela interface. I notify property changes. Você vai ver que. O C Sharp. Ele ainda reserva muitos segredos. Muitas vantagens. E muitas coisas úteis. Para a gente explorar. Mas bom. Isso aqui é. Metade do serviço. A outra metade do serviço agora. Após o initialize component. Eu vou lá chamar a minha list view. Né. LST produtos. E toda a list view. Ela tem uma propriedade chamada. Items source. Items source. Tá aqui ó. E aí. Já falo que é igual a minha observable collection. Feito isso. As duas agora estão amarradinhas. Mas. Tudo que eu colocar. No observable collection. Já vai aparecer lá. Na nossa lista de produtos. Bem legalzinho. Né. E aí. Como que a gente poderia fazer. Aqui. Para. A hora que abrir a tela. Já carregar a lista de produtos. Ah. Tiago. Você ensinou que. Aqui eu tenho o construtor. Eu posso colocar direto. Aqui no construtor. Ó. Você até pode. Mas eu acho que vai ficar. Vai ficar um pouquinho estranho isso. Até porque. Lembra que a gente está trabalhando com tarefas. A gente está trabalhando com aquele mecanismo. Né. De. De duas threads. Né. Então. Tem a thread principal da nossa aplicação. Que ela está ali mostrando a interface gráfica. Que a gente consegue interagir. E temos também a tarefa paralela. Que está indo lá no arquivo do SQLite. Fazer a consulta. Então. Seria mais interessante. A gente. Usar. Um método. E. Vamos chamar ele aqui ó. Protected. Ele é um método protegido. Eu vou fazer. A sobrecarga desse método. Eu vou reescrevê-lo. E é o. OnUpper. Né. O. OnUpper. Ele sempre. É chamado. Quando. Uma tela. Aparece. Né. É um. Uma. Um mecanismo paralelo ao construtor. Não interfere nada no construtor. O construtor funciona. Constrói a tela bonitinho. Ele não fica preso lá na operação de leitura do SQLite. Então a tela aparece. Aí pode demorar um pouquinho. Aí vem os arquivos do SQLite. Depois abastecendo a list build. Bacana né. O que a gente vai fazer aqui dentro do. OnUpper. Vamos fazer o seguinte ó. Vamos tornar ele assíncrono. Assim que né. E aí a gente faz isso daqui. Se você tá imaginando. E eu vou lá na agora. Buscar as coisas. E colocar dentro da observable collection. É isso. Porém. Eu não consigo fazer isso diretamente. Por exemplo ó. Se eu chegar aqui. E eu colocar. Lista. Igual a. App. Bb né. O acesso ao nosso SQLite. E eu vim aqui no. Get all. Que seria a coisa mais óbvia. Para fazer né. Ó. Ele tá. Ranhetando aqui. Porque ele é. Aguardável né. Vou vir aqui. Vou colocar um await. O await. Aqui assim. Que não daria problema. Só que mesmo assim. Ele continua dando problema. Para o mouse em cima. E leia a mensagem de erro. Do Visual Studio. Tá falando para nós aqui ó. Não é possível converter. Implicitamente. O tipo. System collections. Generic. Para. System collections. Object module. Não consigo transformar. Uma lista. Genérica. Em um. Objeto. Mais complexo. Então. Eu tenho que fazer o seguinte. Vou ter que criar. Aqui ó. Uma. Aí. É uma lista. De produto. E eu vou chamar ela de TMP. De temporária. Aí. Agora já deu certo. Resolveu o problema né. Aí. Eu posso vir aqui ó. Na TMP. E aí. Eu vou ter um método. Chamado. For it. E aí. Eu faço isso aqui ó. Para cada item. Na minha lista. Eu vou chamar. A nossa observable collection. E o ADD. Pronto. Né. Fiz aqui. Também dá certo. Usei a expressão lambda novamente. Link né. Falei que a gente ia utilizar aqui. Então é o seguinte. Toda vez que a tela aparecer. Abastecer. Eu vou lá no SQLite. Buscar. Né. Aqui. A minha lista. De produtos. E depois. Eu vou abastecer. A minha observable collection. Dessa forma. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. eu vou abrir assim né. Vamos salvar aqui. Nós já tínhamos colocado um teste né. Na nossa vídeo aula passada. Então. Se deu tudo certo. Tem que aparecer alguma coisa aqui já. E aí. E aí. Muito bem. Carregando. Olá. O nosso amigo da aula passada né. Mas olha lá. Vou aproveitar aqui. Tá grandão aqui ó. Pra você ver ó. A ID. Foi a número 1. Tá aqui ó. Teste. Descrição. Bonitinho. O preço. A quantidade. O total. Tá dando um erro aqui. Que eu queria te mostrar. Lembra que eu falei. Pô. Vou aproveitar. Vou mostrar isso aqui. Tá vendo aqui embaixo. O que eu tenho. Acho que eu tô tampando. Deixa eu ver se eu tô tampando. Não. Não tô tampando. Tá vendo aqui ó. Falhas de associação XAML. Você vai clicar aqui. E. E aí. Vai me deixar no vácuo né. Ó. Que coisa feia né. Era pra aparecer uma falha de associação XAML aqui. Não sei por que tá aparecendo. Combinar duplicadas. Não. É. Era pra tá aqui. Mas. É. Fazer o que. Mas eu já sei que essa falha existe. Porque a gente não tem a propriedade total. A gente não fez dela né. Pode implementar. Vai ficar legal. Vamos fazer isso ó. Ó. Pra você ver que legal que vai ficar. Vou fechar aqui né. Vou ter que recompilar o aplicativo. Vai ser uma alteração de C Sharp. Vamos aqui no gerenciador de soluções. A minha cabeçona aqui ó. Vamos pegar a model. Peguei a model. Vamos declarar essa propriedade aqui ó. Public. Double. Total. Vai ser uma propriedade onde o get ele vai retornar. Olha que legal isso daqui ó. A quantidade do produto vezes o próprio preço. Isso ó. Olha que bacana. Muito legal né. Um ponto e vírgula aqui. E olha só. A gente fez a programação aqui. Usando também a bendita né. Olha lá. Expressão lambda. Eu estou adorando esse recurso do C Sharp né. Muito prático pra nós. Então ó. Toda vez que eu chamar o total né. Aí o get né. Eu vou pegar o total. O que que ele vai me retornar. Vai retornar a quantidade do próprio item vezes o preço dele. Aí eu já tenho aqui o total. Vamos fazer esse teste. Vamos dar um play aqui na Windows Machine. Agora tem a propriedade total. Tem que aparecer ali na nossa list view. Vejamos. Muito bem. Muito bem. Carregando. Eu não coloquei pra janela ficar mais estreitinha né. Deveria ter colocado. Ou é. Não carregou. Deixa eu dar um play de novo aqui. O Visual Studio está um pouco tonto aqui. Vamos ver. Vamos dar o play de novo. Será que tem atualização do Windows baixando. Provavelmente né. O Windows quer atualizar nas piores horas possíveis. Aqui ó. Então agora tem o total aparecendo aqui. Então eu tenho lá. O preço é cinco vezes uma quantidade. Deu cinco. Beleza. Deu certo aqui. Nossa propriedade calculou total. Agora olha aqui ó. Que a gente vai reduzindo o tamanho ó. Teremos probleminhas com isso daqui mais pra frente. Mas aí a gente. Dá uma olhada no momento certo né. Não vamos sofrer por antecipação. Agora. Vamos aproveitar que a gente está trabalhando aqui né. No código por trás da lista de produtos. O que a gente pode implementar. Para deixar essa tela já mais ou menos pronta. A gente pode fazer um mecanismo de busca instantânea né. E aquele lá que a gente vai digitando na search. Ele já vai aparecendo na list view embaixo para nós. Para isso. Vamos vir aqui na nossa lista produtos né. Então a gente tem aqui o nosso clique de lado adicionar. Temos aqui txt search. Vamos vir. Eu estou tampando né. Estou tampando. Deixa eu sumir da tela um pouquinho aqui ó. Vamos posicionar assim. E aqui ó. Eu vou chamar um evento ó. O evento se chama textChanger. Lembra? Tem o raiozinho. É um evento. Então. TextChanger. Novo manipulador de eventos. Aí. Agora. Revisitando né. Vamos voltar no arquivo.cs. Eu tenho aqui o textChanger. Repare o seguinte. A gente trabalhou até agora. Essencialmente. Com clique né. E. Lá no aplicativo do hotel. A gente chegou a trabalhar com dateChanger. Se eu não me engano né. O textChanger. Ele tem uma. Uma coisinha interessante. E. Aqui no e. A gente consegue pegar os valores de texto. Que tem. Que estão né. Lá dentro. Da search. Então. Se eu declarar aqui uma variável né. Que. Eu falar que ela vai ser o e. Ponto ó. Eu tenho o antigo valor de texto. O novo valor de texto. E. O que me interessa é isso né. O novo valor de texto que a pessoa digitou. Feito isso né. O que que eu vou fazer aqui. É. Basicamente o mesmo esquema aqui ó. Que a gente fez no onUpper. Eu vou até copiar ele aqui. Você vai falar. Nossa Tiago. Que loucura né. É. Mas você vai ver. Olha que interessante né. Peguei aqui né. O valor de texto. Só que aqui eu não vou pegar o getAll né. Eu vou pegar o search. E o search. Ele pede aqui. Um parâmetro. Do tipo string. Que. É o nosso parâmetro. Da string de busca né. Então. Vou passar aqui. Por que que ele está reclamando. Porque eu tenho um await aqui. Então. Eu tenho que transformar ele em. Assim. Aqui em cima. Muito bem né. Aí. Eu vou pegar todos os valores. Que vierem da minha busca. E vou adicionar aqui. Certo. É. Quase né. Só que aí. Se eu continuar digitando. Eu vou adicionando valores embaixo. E os valores antigos. Não somem. Então. Eu vou precisar aqui. Antes. Chamar a minha lista. E eu vou chamar o clear né. Vou apagar. Todos os itens da lista. E depois eu faço a busca. E repreendo essa lista. Aí vai ficar mais bonitinho né. Não vou ter o acúmulo dos itens lá. Tá percebendo que é relativamente simples né. Da gente implementar as coisas aqui. Tudo vai ficando mais encaixadinho. Outra coisa que a gente pode testar né. Pra gente poupar a compilação. É. Esse daqui ó. Que a gente tem a opção de somar. A gente pode somar todos os itens que a gente tem. Na nossa lista de produtos né. Pra gente ter o valor. Então vamos vir aqui. Vamos adicionar o clickage aqui. Nesse toolbar item. Aquele esqueminha que você já conhece. Começa a digitar clickage. Depois novo manipulador de eventos. Ele cria esses nomes estranhos. Depois a gente pode trocar isso daqui. Numa aula de melhoria desse código. Customização. Coisa e tal. Aí. Tá feito aqui. Na list de produto ó. Gerou pra nós aqui ó. O toolbar item click. Nós vamos fazer o seguinte. A gente vai declarar uma variável do tipo double. E eu vou chamar essa variável de soma. Essa variável. Ela vai acessar a minha observable collection né. Os itens que estão lá dentro. E eu vou chamar aqui. Olha só. Eu tenho um método chamado sum. Método para somar. Esse método. Ele pede como parâmetro aqui ó. Uma função né. Ou uma expressão lambda né. E aí eu vou falar o seguinte ó. Para cada item. Que eu tenho na lista. Eu quero somar aqui. Através do. Total. Olha. Tá muito esperto esse intele. Total. Muito bem. Aqui já vai fazer a somatória. De todos os valores da lista né. Como não amar o C Sharp. E recursos da link aqui né. Maravilhosamente. Gente. Aí. Vamos montar agora. Uma mensagem. Para o usuário né. Vamos ver aqui. Uma string. MSG. Vou fazer um pouquinho diferente. Acho que eu vou interpolar esse string. Então eu vou começar com Ciprão. Colocar aqui ó. O total. É. E aí eu vou colocar aqui. Entre chaves. Mais. A variável soma. Como eu vou formatar isso em dinheiro. 2. C de currency. Legal esse recurso do C Sharp né. Muito bacana. E aí. A gente. Por fim né. A gente dá uma display alert aqui. Mostrando o total para o usuário. Então. Total. Total. Os produtos. O tipo da janela. E a gente coloca a nossa mensagem aqui. E o botão de OK. E boa né. Olha só. Já temos aqui. A programação. Basicamente. De quase todos os recursos ali da nossa interface ó. Faltando pouquinha coisa para a gente mexer. Vamos executar para a gente dar uma olhada como que ficou. Muito bem. E eu aproveito para voltar para a tela agora. Para a gente ver junto o resultado. Porque a gente já consegue adicionar. A gente já consegue pesquisar. A gente já consegue somar os produtos da nossa lista. Vamos fazer um testezinho aqui ó. Vamos lá em adicionar. Vamos adicionar mais um agora ó. Teste dois. Quantidade dois. Preço unitário dois. Salvar. Está salvo. Bonitinho. Vou voltar. E aqui ele aparece. Tiago está aparecendo duplicado. Está aparecendo duplicado né. Só que esse problema aqui não é do nosso código. Esse daqui é um bug do próprio Maui no Windows. Eu descobri que ele é super recente. Ele está em desenvolvimento agora. Em junho de 2024. Eu espero que na próxima versão. Esse problema aqui ele esteja resolvido. Ele sempre duplica a primeira linha. Quando você abre a janela no on-upper. Se eu vier aqui e pesquisar. Normalzinho. Ah. Travou né. Ah. Esse aqui é lá. E session perto de produto. Ah que bom né. Isso serve para você ver o seguinte né Tiago. Você não colocou o try catch. O que aconteceu. Crashou na sua cara. O aplicativo. Por que aconteceu isso né. Provavelmente eu escrevi um SQL errado. Lá na aula de trás né. Ou você está até me zoando aqui nos comentários. Já que eu escrevi aquele SQL errado. Vamos aproveitar e corrigir ó. Vamos vir aqui. Gesture de soluções. SQLite database helper. Vamos descer aqui. Search né. Todos. Select from. Ai meu Deus né. Select from produto. Tá aqui. Agora vai dar tudo certo. Vamos dar o play de novo. Que a gente consegue fazer a pesquisa. Ai como eu não vi esse errinho best antes né. Muito tempo que eu não escrevo SQL. Escrevo todo dia. Repare que agora que a gente recompilou o aplicativo. E ele abriu. Ai ele já veio aqui com o resultado correto né. Vamos fazer o que. Vamos vir aqui ó. Test 2. Apareceu só a busca para nós. Apagando o resto. Aparece aqui bonitinho. Ó. Nossa. Nossa propriedade total. Ela deu certo né. O 2x2 aqui deu 4. Belezinha. E agora a somatória tem que dar 9 né. Muito bem ó. Deu 9. Como a gente colocou aquele C. Aquele Czinho ali. Já reconheceu que isso aqui é em reais né. Olha lá. Que belezinha. Está funcionando uma parte aqui do nosso aplicativo ó. Busca. Adicionar aqui. O que está faltando para nós fazermos aqui agora ó. Vamos aproveitar agora a nossa videoaula né. Já está um pouquinho extensa. Mas acho que dá para dar uma esticadinha aqui. Vamos fazer a programação do menu de contexto aqui. E aí na continuação a gente vai trabalhar com a seleção dos itens da lista. Tá bom. Vamos vir aqui ó. Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Lista de produtos XAML. A gente tem aqui ó. O nosso menu de contexto aqui ó. Remover né. Você vai vir aqui ó. Chama o clicked. É. Tem um clicked também. E aí novo manipulador de eventos. Aí eu tenho o menu item. Clicked né. E quando você vier aqui no lista produtos ó. Ele vai estar aqui para você. Aí aqui o desafio é. Qual item que está selecionado. Que a gente vai remover. Coisa e tal. Eu vou deixar para você tentar fazer essa parte. E aí na próxima videoaula eu vou te mostrar um gabarito né. De como que pode ficar. Eu tenho certeza que você vai gostar. Você está empolgado para a gente desenvolver esse aplicativo aqui. E está sendo de longe o aplicativo mais complexo que a gente já desenvolveu aqui. Em todas essas videoaulas. O que é muito bom né. Estamos progredindo na carreira de desenvolvedores. Então lembra né. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com o teu amigo que está estudando programação. Verificar se você está inscrito. Se as notificações estão ativadas. E deixa aqui embaixo o teu comentário. Que a gente vai conversando. Brigadão. E até a próxima videoaula.